Então quer dizer que esse final de semana, Gabriel, realmente é um final de semana que o pessoal que quer comprar filmadora, tem tudo isso aqui de usada pra aproveitar. Opa, você tá aí já com a gente? Apareio de som usado, televisor usado, micro-ondas, videogame, filmadora, nós vamos comprar, vender e trocar. Bom, já que eles estão vendo a nossa conversa, vamos acompanhar a gente na loja, né? Só vou falar uma dica de um outro negócio também, Guilherme. Produtos novos, você pode pagar só neste final de semana com cheque pra daqui 10 dias. Essa é a primeira. Atenção, ele falou novos, ele não disse usados, porque a Nacional TV sempre dá facilidade pra você comprar aparelhos usados. Isso é de praxe já, né? Duas ou três vezes sem juros e tal. Nós reforçamos o estoque pra poder fazer isso. Cheque pra 10 dias. Se não tem condições, facilitamos em até 5 vezes. Quer só um exemplo, Alain? Olha essa televisão gradiente de 20 polegadas, ela é on-screen display, né? On-screen, controle remoto total, timer, garantia de 1 ano. Na compra, 33,900. Se me der equipamento usado, cai pra 29,900. Então, e é o que eu quero explicar pro pessoal, né? Vamos entender esse negócio de como funciona na troca. Você viu que a diferença, existe uma diferença aí no preço pra venda e pra troca. Daí você fala assim, então quer dizer que meu aparelho vai valer só essa diferença que tem aí? Não. Cai pra 29,900, depois desconto seu dos 29,900 e a diferença, se houver, você paga como você quiser. Então, vamos supor, você traz um aparelho, um televisor aqui que eles vão avaliar em 10 mil cruzeiros reais. Então, na troca, já tá valendo 29,900? Menos os 10 mil. Menos os 10 mil. A diferença você facilita como você quiser, ó. Quer dizer, 19,900 facilitado em duas ou três vezes pra você. É tudo pra você levar um aparelho novo. Então, um preço arrebentando... Mais uma oferta pra você. Olha esse aparelho Sony. Esse é o Sony FHB170. Ele é completo, controle remoto, CD, duplo deck. Esse que você falou pra mim, inclusive o deck é digital, né? Isso. Inclusive o deck, olha só que legal. Tá saindo 78,900 na compra e na troca cai 10 mil, vai pra 68,900. Ele tem alguns... A equalização gráfica dele é toda digital também e tem alguns já no preset, já, né? Que já vem de fábrica, né? E você pode fazer o seu também. De repente se passear, tô querendo vender um monte de coisa, mas eu não quero comprar nada. Eu queria vender, se você tem alguma coisa pra vender aí na linha de TV, som, vídeo, micro-ondas, videogame, filmadora, mesmo que estejam com defeito, liga pro 915-7888 e o 915-7770. Pode ligar inclusive agora, que tem um pessoal de plantão, tá? Que vai fazer uma avaliação legal pra você, vai pagar em dinheiro e vai retirar... Isso é importante, é dinheiro no ato. Aí você fala assim, mas eu queria fazer uma troca aqui em casa. Aí eu te mando esse na sua casa, retiro o que você tem e financia a diferença na sua casa. Ô amigo, esse é o nosso amigo, eu vou falar pra você. Eu não falei que com... esse telefone é 915-7770, é isso, né? E o 788... Com um telefone desse, você pode fazer tudo, quer dizer, não precisa nem sair de casa. Eles avaliam pelo telefone, eles buscam o aparelho na sua casa, eles levam o aparelho novo, eles te dão de cheque pra 10 dias, eles não cobram o IPMF. Ô, eu tava esquecendo de falar do IPMF. O importante, eu acho importante você ligar, liga e corre a informação. Fala assim, ah, como é que é o negócio de 10 dias? Como é que é o negócio do IPMF? Liga pra gente. É, só pra adiantar, vai, não paga IPMF, viu? Não paga. Mostra esse aparelho, esse aqui é campeão de vendas, né? Deixa eu passar pra esse lado. Esse aqui, a gente tá arrebentando de vender 5 em 1 da Ico, com laser, com deck, com AM, FM, caixas. Pessoal acorda ouvindo a música do CD que quiser. Isso. Olha só. Esse tá saindo, na compra, R$16,900, na troca, R$14,200, mais barato do que o CD só. O CD tá custando quanto? R$16 mil, alguma coisa? R$16,200. Quer dizer, você tá sentindo como dá pra fazer bons negócios aqui na Nacional TV. Então, repassando, usados duas ou três vezes sem juros. Isso. Os novos, promoção só nesse domingo, cheque pra 10 dias. IPMF, esquece. Ou se não, planos de até 5 vezes pra qualquer produto nosso. Então anota, 915-7888, 915-7770. Ou passa aqui. 4 lojas e aberto também aos domingos. É, tem na Silva Bueno, né? Tem na Silva Bueno, tem no Shopping Jardim Sul e tem no Center Norte. É, então. Só tá faltando você fazer bons negócios. É a Nacional TV.